Saber quantos dias dedicar para cada cidade que você vai visitar é uma das informações mais importantes na hora de construir um roteiro de viagem pela Espanha. E no vídeo de hoje, vamos te ajudar com essa tarefa. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony e isto é Espanha Total, o canal onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. Dedicar suficiente tempo para as cidades da Espanha que você vai visitar é fundamental para poder apreciar sua beleza e mergulhar na sua cultura. Cada cidade tem sua própria história, arquitetura, culinária e tradições que vale a pena conhecer. Quando você passa batido pelas cidades, perde aqueles detalhes que tornam cada lugar diferente do outro. No vídeo de hoje, vamos compartilhar nossa opinião pessoal baseada em décadas viajando pela Espanha e muito tempo orientando viajantes sobre qual deveria ser o tempo mínimo que você deveria dedicar para as principais cidades turísticas da Espanha. Para poder falar que você precisa de um, dois, três, dez dias para uma determinada cidade, o que avaliamos é a quantidade de atrações turísticas de destaque e o tempo mínimo que seria necessário para visitá-las. Estamos falando sempre de mínimos, o tempo necessário para conhecer o básico. Você pode ficar muito mais tempo, o que sem dúvida tornará sua viagem muito mais rica. Então vamos com as cidades em ordem alfabética. Vamos falar unicamente sobre as cidades onde já estivemos e sobre as quais recebemos sempre consultas aqui no canal. Para Ávila, em Castilha-Leon, indicaríamos um dia completo e a dica de ficar à noite na cidade para poder contemplar o lindo espetáculo da muralha iluminada a partir dos quatro postes. Para Barcelona, a capital da Cataluña, indicamos tantos quantos dias você puder dedicar e nunca menos de quatro dias completos para a cidade. Acrescente mais dias se você quiser completar algum dos maravilhosos bate-voltas sobre os quais falamos em um vídeo no canal. Para ver o básico de Bilbao no País Vasco, um dia deveria ser suficiente. Mas se você for entrar no Museu Guggenheim, considere acrescentar uma noite na cidade para que não falte tempo. Para Cádiz, na Andaluzia, seria necessário um dia completo e se você conseguir pernoitar em Cádiz, vai curtir a cidade ainda mais. Para Córdoba, na Andaluzia, indicamos um dia e uma noite como mínimo e negociável. Mas se você quiser conhecer Medina Azahara, duas noites na cidade iam ser muito convenientes. Para Cuenca, em Castilla-La Mancha, um dia deve ser suficiente. Mas se você pernoitar na cidade, vai ver como fica bonita e iluminada. A ilha de Formenteira, nas Baleares, pode ser visitada em um dia. Querendo curtir praias maravilhosas e se seu orçamento o permitir, estenda sua estadia na ilha. Para Girona, na Cataluña, você deveria dedicar um dia completo. Se for pernoitar, vai ver como a cidade é bonita e iluminada. Para o essencial da imprescindível Granada, na Andaluzia, você precisa de dois dias completos. Isto é, três noites na cidade. Para a cidade de Ibiza, nas Baleares, meio dia é suficiente. Agora, para a ilha, acreditamos que vale a pena dedicar um mínimo de cinco dias. O prazo de tempo ideal para desvendar a maravilhosa ilha de Lanzarote, nas Canárias, é de uma semana. Nossa indicação para a capital da Espanha é idêntica à que demos para Barcelona. Reserve tantos quantos dias você puder dedicar e nunca menos de quatro dias completos para a cidade. Acrescente mais dias. Se você quiser completar algum dos maravilhosos bate-voltas sobre os quais falamos em um vídeo no canal. Para Málaga, na Andaluzia, indicamos um dia e uma noite. E se você estiver pensando em entrar em algum museu, acrescente mais uma noite em Málaga. Para Palma, nas Baleares, a capital da ilha, um dia é suficiente. Para a ilha, indicamos uma semana. Para a ilha de Menorca, nas Baleares, nossa indicação é dedicar entre cinco dias e uma semana. Para a Salamanca, em Castilha e Leão, indicamos que você dedique dois dias completos. Para São Sebastião, ou Donóstia, no País Vasco, indicamos um dia completo e, se possível, uma noite também. Para Santiago de Compostela, capital da Galícia, indicamos um dia e uma noite. Para Segóvia, em Castilha e Leão, um dia completo deveria ser suficiente. Mas, se você pernoitar na cidade, não vai se arrepender. Segóvia fica muito bonita e iluminada à noite. Para a Sevilha, capital da Andaluzia, a recomendação básica é a de dedicar dois dias completos, isto é, três noites. E, se você quiser visitar Itálica, acrescente mais um dia na cidade. Para Tarragona, na Catalunha, um dia completo na cidade deveria ser suficiente. Para Toledo, em Castilha e Leão, reserve um dia completo e uma noite na cidade também. Vai precisar de todo esse tempo. Para Valência, que é a capital da comunidade valenciana, indicamos dois dias completos, isto é, três noites. E, se você quiser ir até a Albufeira, acrescente mais um dia na cidade. Finalmente, para nossa querida Zaragoza, a capital de Aragão, dedique um dia completo. E, se você puder dormir na cidade, saiba que fica muito linda e iluminada à noite. Pronto! Essa foi a nossa orientação básica de quanto tempo dedicar a cada uma dessas cidades. E, com isso, você já pode começar a organizar seu roteiro pela Espanha. E, se você quiser nossa ajuda, contamos com uma consultoria de roteiros, que é um serviço gratuito para os leitores dos nossos guias. Pois é, somos os autores de 11 guias de viagem, dedicados às principais cidades turísticas da Espanha, uma mão na roda na hora de planejar sua viagem à Espanha. Como sempre, você já sabe, se tiver qualquer dúvida sobre o assunto deste vídeo, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. E, se você quiser saber quais são os principais erros que você deveria evitar na hora de planejar uma viagem para a Espanha, não deixe de assistir o vídeo que você vai estar vendo agora na tela, um vídeo onde a gente já está aguardando por você. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!